Corri ansioso pra rua Pra ver o caprichoso brincar O coração pulsa forte no peito Ao ouvir o tambor perto a ruvar Explode a alegria quando ouvi meu caprichoso se aproximar Beijo sua estrela, eu toco seu rosto e começo a chorar Os meus olhos que brilham, sorriso fraterno a te namorar Um momento tão lindo, de emoção e carinho Meu amor azul Meu presente negro, me torno criança a te encontrar A razão da minha vida, meu tudo, jamais vou te deixar O refúgio que aquece a minha alma da força a me iluminar Nosso caso é perfeito, intenso e eterno É amor azul Boi, 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 meu boi Dança ao redor da fogueira Boi, 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 meu boi Acende pra te ver Meu caprichoso Explode a alegria quando ouvi meu caprichoso se aproximar Beijo sua estrela, eu toco seu rosto e começo a chorar Os meus olhos que brilham, sorriso fraterno a te namorar Um momento tão lindo, de emoção e carinho Meu amor azul Meu presente negro, me torno criança a te encontrar A razão da minha vida, meu tudo, jamais vou te deixar O refúgio que aquece a minha alma da força a me iluminar Nosso caso é perfeito, intenso e eterno É amor azul Boi, 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 meu boi Dança ao redor da fogueira Boi, 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 meu boi Acende pra te ver Boi, 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 meu boi Dança ao redor da fogueira Boi, 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 meu boi Acende pra te ver Meu caprichoso Meu caprichoso Meu caprichoso Meu caprichoso Caprichoso Meu caprichoso 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 Para sempre vou Te amar Amém